Alô meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre cálculo de gotejamento em minutos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Antes de iniciar o conteúdo, nós vamos conhecer inicialmente a fórmula do cálculo de gotejamento em minutos. A fórmula do cálculo de gotejamento em minutos, ela se apresenta da seguinte maneira. Uma relação do número de gotas aqui que acontece, uma relação do número de gotas por minuto. Ou seja, quantas gotas serão infundidas em um minuto. No primeiro momento você percebe que o resultado desse cálculo usando esta fórmula vai ser dado em gotas por minuto. Nunca em micro gotas. Então, essa relação do número de gotas por minuto é igual ao volume vezes 20 que está no numerador. Volume vezes 20. Dividido pelo número de minutos que será pedido em questão, tá? Então, esta fórmula só serve para o cálculo de gotejamento em minutos. Ou seja, aquele medicamento que está rediluído em uma solução salina, como soro fisiológico ou glicosado, ele tem que ser infundido em um minuto, em uma determinada prescrição médica. Por exemplo, em 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 45 minutos. Então, assim por diante, só apenas em minutos. Eu coloquei aqui ao lado, só para deixar bem claro, que o volume é dado em ml. O denominador, nós temos que colocar o número de minutos nesse caso. Observe só a nossa primeira questão. Devemos administrar aqui 80 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 40 minutos. Opa, observe que a quantidade de bicarbonato a ser infundido é de 80, que é o nosso volume. Em quantos minutos tem que ser infundido em 40 minutos? Continuando aqui a leitura da nossa questão, vem dizendo que quantas gotas, quantas gotas deverão correr por minutos? Observe que já vem pedindo a questão quantas gotas por minutos. Inicialmente, eu tenho que saber de cabeça a fórmula. A fórmula, como eu falei para vocês, é uma relação do número de gotas por minutos, que é igual ao volume vezes 20, que vem no numerador, dividido pelo número de minutos. Está certo? Agora que eu já identifiquei os dados dessa questão, que vem dizendo para nós que devemos administrar 80 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 40 minutos, eu identifiquei aqui inicialmente o volume, qual é o volume, pergunto aí para vocês, 80 ml. Em quantos minutos deve ser infundido? Em 40 minutos. Então vamos lá aqui identificar os nossos dados, que o volume é 80 ml. E o tempo que é dado em minutos é 40 minutos, o tempo que será o tempo de infusão de 80 ml. Uma vez que eu conheça todos esses dados já, que eu tenho que substituir na fórmula, como no caso aqui, 80 ml, que vai substituir o volume, eu conheço também o tempo que é dado em minutos aqui, que é 40 minutos, vou substituir na fórmula. Como é que eu faço? Só faço substituir esses valores na fórmula. Essa questão, quero que vocês prestem bastante atenção. Então, uma vez que você identifica o volume, o volume e o número de minutos que será infundido, esse volume, então você já, você consegue já identificar e ter a lógica suficiente para identificar e substituir na fórmula, eu digo para vocês que é 60% da questão isso daí, você já acerta. Mas tem um porém, você tem que substituir de uma maneira correta na fórmula. Como eu substituir aqui, e preste muito bem atenção aqui na tela, que, observe que eu substituí o volume por 80, ficou 80 vezes 20, e substituir aqui o número de minutos por 40, tá certo? A partir desse momento aqui, é só realizar o cálculo matemático. A lógica do cálculo de gotejamento em minutos termina aqui. A partir daqui, a partir desse momento, é apenas cálculo matemático, aonde eu tenho que multiplicar aqui 20 vezes 80 e repetir o 40 no denominador. Vamos multiplicar, então, você pode dar uma pausa aí no seu caso, multiplicar 20 vezes 80, depois dá um play, retorna aqui com a nossa videoaula. Vamos lá, 20 vezes 80 dá, olha aqui, 1.600. E esses 1.600, eu vou ter que dividir agora por 40. 1.600 aqui, dividido por 40. Então, uma vez que eu faço essa divisão de 1.600 por 40, vai dar o quê? 40. 40 o quê? Gotas por minuto. O resultado vai ser dado em gotas por minuto. Não se esqueça, uma vez que você vai realizar o cálculo, utilizando essa fórmula, volume vezes 20, dividido por número de minutos, o resultado vai ser dado em gotas por minuto. Se você quer transformar esse valor aqui em micro gotas por minuto, se você tem apenas equipo na enfermaria onde você está trabalhando, ou o resultado da questão está dado em micro gotas, você tem que multiplicar por 3, tá? Porque multiplicar por 3 é uma constante, eu já falei para vocês em aulas anteriores. Então, o resultado da nossa primeira questão é 40 gotas por minuto, que será infundido em 40 minutos. Agora, vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, vem dizendo o seguinte, devemos administrar aqui 100 ml de bicarbonato de sódio a 10% em 30 minutos. Ou seja, a quantidade de bicarbonato de sódio a ser infundido é de 100 ml. Só repetindo, a quantidade de bicarbonato de sódio a 10% a ser infundido é de 100 ml. E qual é o tempo de infusão em 30 minutos aqui, tá? Quantas gotas deverão correr por minuto? Nós devemos realizar esse cálculo utilizando aqui essa fórmula aqui, ó. O número de gotas por minuto, tá? E que é igual ao volume vezes 20, dividido pelo número de minutos. Esses valores aqui, eu acabei de identificar. Eu identifiquei o volume, que é 100. Identifiquei também o tempo de infusão, que é 30 minutos. E ele pede para mim essa questão, quantas gotas deverão correr por minuto. Então, vou só separar os dados aqui embaixo. Preste muito bem atenção aqui na tela. Olhe para mim. Deixe o celular de lado para você aprender melhor isso aqui. Então, olhem para mim e pensem comigo aqui, tá? Então, aonde o volume é igual a 100 e o número de minutos é igual a 30 minutos. Nesse caso, que eu já sei todos os dados agora, é só substituir aqui na fórmula. A fórmula que vem aqui, o volume, que é 100, vezes 20. E eu substituo também aqui o número de minutos, que é 30. Agora, nesse caso aqui, é só realizar o cálculo, pessoal. Só realizar o cálculo. Preste muita atenção. Em algumas situações, você pode errar esse cálculo. Então, não é só porque você já sabe qual é o volume, qual o número de minutos, que agora vai ser fácil. Não. Preste muita atenção. Você está lidando com o cálculo. Requer concentração. Se estiver usando o celular do lado, deixe o celular do lado. Se estiver assistindo televisão, deixe a televisão de lado. E continue assistindo aqui a nossa videoaula, porque vai fazer grande diferença na sua vida. Então, vamos lá realizar esse cálculo. Você pode dar uma pausa aqui. Realizar o cálculo e dar o play e continuar assistindo a nossa aula. Vamos lá? Então, vamos realizar o primeiro cálculo que temos que fazer aqui. 20 vezes 100. 20 vezes 100 dá quanto? Olha aqui, no numerador. 20 vezes 100 vai dar 2.000, tá? Vou repetir esses 30 aqui, aqui embaixo, no denominador. Assim vai ficar uma divisão de 200 por 20, que eu tenho que realizar essa divisão. Posso fazer de duas maneiras essa divisão. Cortando os zeros. Corto um zero aqui de 2.000 e corto um zero aqui de 30. E divide aqui 200 por 3, tá? Essa divisão de 200 por 3 vai dar o resultado da nossa questão, que é 66,6. Mas você pode usar a regra do arredondamento nessa questão. Vai depender muito, muito da questão que vem pedindo, por exemplo, numa questão de concurso, tá? Vem pedindo números quebrados, como uma dízima periódica, que é 66,666. Ou vem pedindo números inteiros. Se eu for usar, nesse caso aqui, uma regra do arredondamento, a resposta dessa questão vai ficar 67 gotos. Observe muito bem que, tanto na primeira questão quanto na segunda questão, nós usamos a fórmula do cálculo de gotejamento em minutos. Onde é o volume vezes 20 dividido pelo número de minutos. Tanto na primeira quanto na segunda questão. Sendo que, na segunda questão, nós usamos a regra do arredondamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito no nosso canal, convido a você a escrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando o crescimento desse canal, que traz conteúdo bastante relevante para vocês. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Tchau. 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 Obrigado.